Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas na disciplina de estágio supervisionado nas matérias pedagógicas do ensino médio. Vocês já tiveram a experiência no estágio em educação infantil e estágio nos anos iniciais do ensino fundamental. Agora, com esse aprendizado que vocês tiveram lá na educação infantil e anos iniciais, vocês vão poder também contribuir com esse outro estágio que é o estágio na formação de docentes. Então, nesse estágio, vocês vão verificar na cidade onde vocês residem a escola, o colégio, que tem o curso de formação de docentes. Então, esse estágio, ele será realizado na formação de docentes. Então, no ensino médio, tem o curso onde se forma professores para educação infantil e anos iniciais. Então, neste curso, tem várias disciplinas, que são as disciplinas pedagógicas, as disciplinas específicas. Por exemplo, didática, filosofia, sociologia, psicologia, educação especial, psicomotricidade, dentre outras disciplinas que são disciplinas específicas da formação de docentes. Então, vocês vão realizar, assim como os demais estágios, as etapas do estágio, a observação, a participação e a atuação. Então, vocês vão escolher uma dessas disciplinas que compõem a matriz curricular do curso, a matriz curricular específica do curso e vão, então, acompanhar ali na observação, na participação e depois na atuação. Então, sempre lembrando, independente da disciplina, que público esses alunos, essas alunas estão sendo formados para a educação infantil, atuar na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Então, é importante vocês sempre pensarem nas metodologias que vocês tiveram durante o curso. Por quê? Pensando também na atuação de vocês. Elaborarem também atividades que venham também a enriquecer no sentido da ludicidade, no sentido da criatividade, no sentido que também trabalhe diferentes estilos de aprendizagem. Então, prestar bastante atenção, quando forem atuar, em desenvolver um planejamento que abarque a todos, considerando o aluno público-alvo da educação especial, considerando aqueles alunos que apresentam um transtorno funcional específico de aprendizagem. Então, pensar também em atividades que contemplem, então, essa multiplicidade e possibilidades que a gente tem para aprender. Sempre focando no visual, no auditivo, no sinestésico, pensando em atividades práticas, não só teóricas, não só de folhas xerocopiadas. Então, pensar atividades que venham a contribuir num universo que abarque a todos. Desejo um excelente estágio. Conversamos com vocês no decorrer da disciplina, por meio das rodas de conversa, por meio também das mensagens ali no mudo. Então, tenha uma excelente disciplina na parte teórica e assim como na parte prática do estágio.